O trecho de quase 10 quilômetros da SC340 entre Vítima Arsum e Vitor Meirelles foi estadualizado. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado. Gente, olha que notícia importante. Acabou de sair no Diário Oficial do Estado o decreto estadualizando os 9 quilômetros da SC340. Vítima Arsum a Vitor Meirelles. Por isso agradecer o nosso governador Jorginho Melo por entender que a manutenção dessa SC precisa sim vir para o Estado para que a gente possa trazer mais qualidade de vida e segurança ao nosso cidadão catarinense. Então o trecho Vítima Arsum a Vitor Meirelles, 9 quilômetros, é nosso do Estado. Duas licitações importantes para a pavimentação de rodovias estaduais no Alto Vale foram suspensas no início deste mês. A decisão foi anunciada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura de Santa Catarina e atende a pedidos de esclarecimento sobre os editais das concorrências. A primeira licitação, suspensa, refere-se ao asfaltamento de 42 quilômetros da SC114 entre Itaiópolis e Santa Terezinha. Já o segundo edital, suspenso, diz respeito à pavimentação de 35 quilômetros da SC486 entre Vidal Ramos e Botuverá. A Secretaria de Estado da Infraestrutura não informou prazos para a retomada das licitações suspensas.